Como eu falei, tem novidade. A partir de agora eu faço parte do Grupo A Hora. Vem comigo. Como falei para vocês, a partir de hoje passo a fazer parte do Grupo A Hora. Estou muito feliz com esta possibilidade de chegar para colaborar com o crescimento deste Grupo que inova e que está no mercado da comunicação em várias plataformas. Eu chego para fazer rádio, que é a minha essência, o que eu gosto, o que eu faço. Em breve estreio meu programa aqui na 102,9. Com a tua ajuda, com a tua sintonia, com a tua leitura, a gente vai contribuir para o crescimento do Vale do Taquari. São mais de 30 anos de experiência no jornalismo regional, um conhecimento ímpar da nossa região e com certeza vai agregar e muito no propósito do Grupo A Hora. Então tá gente, a partir de julho eu espero vocês no rádio, no jornal, nas plataformas digitais do Grupo A Hora. Amém.